Fala, galera do Peleja! E na escala de hoje eu vou montar aquele time campeão da Libertadores. Eu tô falando do Palmeiras de 99, de Felipão e companhia. Começando pelo gol, um dos maiores nomes dessa equipe e talvez o maior ídolo da torcida. E olha que foi nela que ele conseguiu fincar definitivamente o seu nome na história do clube. Marcos, que isso tornaria São Marcos ao final da competição, continuando o clube até o final de sua carreira, sendo pentacampeão do mundo pela seleção e disputando até mesmo a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. No começo ele chegou a jogar pelo Lençoense, time da cidade de Lençol Paulista, onde realizou sua categoria de base. O que poucos sabem é que Marcos chegou a jogar por três meses no arquirrival Corinthians, mas acabou não jogando muito, pois um dos diretores alvineiros tinha um filho atuando como goleiro. E por isso São Marcos acabou não tendo muitas chances. Mas logo em 92, o Palmeiras iria buscá-lo para o time principal. Sendo uma opção e ganhando experiência ao lado de nomes como Veloso e Sérgio. Mesmo não sendo titular, São Marcos conquistou dois Campeonatos Brasileiros, entre outros grandes títulos, até chegar finalmente sua apoteose, a Libertadores de 99. O resto vocês já sabem, né? Na lateral direita, Francisco Arce, ou Chique Arce como era conhecido, chegou ao Palmeiras a pedido de Filipão e mostrou que era a peça certa dentro de campo. Isso porque, após iniciar sua carreira no Serro Portenho, clube importante paraguaio, foi contratado pelo Grêmio em 1995. E lá se tornou um multicampeão. Vencendo também uma Libertadores, um Campeonato Brasileiro, uma Recopa e uma Copa do Brasil. Todos com o técnico Luiz Felipe Scolares. Se tornou um amuleto de sorte, mas seu sucesso mesmo era sua capacidade acima da média nos cruzamentos e bolas paradas. Na lateral esquerda, um pentacampeão mundial. Revelado na vitória da Bahia, surgiu como um excelente jogador de velocidade e excelente técnica. Em 96, o Palmeiras não perdeu tempo e contratou o lateral esquerdo Júnior. Vindo como uma grande promessa, sua tarefa não era nada fácil. Substituíram o lateral Roberto Carlos, que acabava de ser vendido para a Internacional. E Júnior não fez feio, habilidoso com a sua canhota, garantiu a titularidade e vaga nesse elenco campeão da América. No miolo de zaga, Júnior Baiano foi contratação cirúrgica para aquele ano. Revelado pelo Flamengo, o zagueiro já tinha uma carreira em passagens por outros grandes clubes, antes de chegar no Verdão. Após a saída do Mengão, ele jogou no São Paulo, onde ficou por apenas um ano. E logo em seguida, foi parar na Alemanha, para jogar no Werder Bremen. Em 96, retornou o Flamengo e dois anos depois, foi contratado pelo Palmeiras, para fazer parte do elenco e também passar experiência ao seu jovem companheiro de zaga. Roque Júnior havia sido revelado no Santa Ritense, clube da cidade de Santa Rita do Sapucaí, em Minas Gerais. Ainda muito jovem, no início de sua carreira, se transferiu para o São José, de São José dos Campos. E dois anos depois, com uma boa pesquisa e o trabalho dos olheiros, estava sendo contratado pelo Palmeiras, como grande promessa de um zagueiro com boa estatura e que seria, mais para frente, pentacampeão mundial. Chegando no meio de campo, um volante que era tido como um dos melhores dos anos 90. E do seu lado, dois jogadores que tinham uma canhota que entraram para a história do futebol brasileiro. César Sampaio começou sua carreira jogando na Vila Belmiro, sendo mais uma das estrelas reveladas pelo Santos. Mas logo foi envolvida uma troca com o Palmeiras, quando a diretoria santista resolveu trocá-lo pelos jogadores Rani L e Serginho Fraudinha. Além do Verdão, ele seria bicampeão brasileiro e despontaria como um jogador de excelência no meio campo. Porém, em 95, junto de seus companheiros de equipezinho e Vair, acabou se transferindo para o Japão, para jogar no Yokohama Flugels. E por lá, ficou três anos até retornar ao Brasil e mais uma vez ao Palmeiras, onde seria capitão da maior conquista do Clube Alve Verde. Ao seu lado, no meio campo, o volante Rogério iniciou sua carreira no modesto e finado União São João de Araras. Clube onde ganhou visibilidade também pela sua polivalência. E essa opção entre jogar na lateral e no meio campo ajudou o Palmeiras a contratá-lo em 96. Fazendo com que o jogador fosse parte do elenco campeão da Libertadores. Infelizmente, ele acabou não sendo uma figura muito benquista pelos torcedores. Pois um ano depois da conquista, ele acabou se transferindo para o arquivival Corinthians, por achar a proposta do Clube Alvinegro melhor. O jovem Alex, recém revelado pelo Coritiba, chamava muita atenção dos times pelo Brasil afora. Em 97, o Palmeiras, como poderio financeiro da Parmalat, contratou o jovem canhoto pela bagatela de 2,8 milhões de dólares. Imagina quanto ele custaria hoje o fato é que o meio campista caiu como uma luva no esquema de Filipão. E dando requintes e passes perfeitos, fez o time subir muito de produção. Além disso, ia evoluindo como jogador, ganhando muita experiência ao lado de seu companheiro na criação de jogadas, o meio campista Zinho. Revelado em 86 pelo Flamengo, Zinho chegou a jogar ao lado de Zico, Andrade e Leandro, que o ajudaram a se desenvolver como jogador. E como na época o Palmeiras era munido financeiramente e tinha grandes pretensões, em 93 foi parar no próprio Palestra de Itália. A transferência fez bem para o craque e para o clube, pois ambos foram bicampeões brasileiros e Zinho se transformou no maestro daquela equipe. Porém, após a conquista da Copa do Mundo de 94, o meio acabou se mudando para o Japão, como havia dito lá atrás com o Serra Sampaio, para jogar no Yokohama Flugels. Dois anos depois, ambos retornariam ao Palmeiras para se sagrarem campeões da Libertadores. E já que estamos falando de reverência, Paulo Lunes era sinônimo disso, dentro e fora de campo. O Diabo Loura é outro revelado na categoria de Brazis do Flamengo, na mesma época de seu companheiro de conquista, Júnior Baiano. Porém, foi quando se transferiu para o Grêmio, em 95, que viveu o auge da sua carreira. Vencendo títulos importantes, conquistou fama e status de grande atacante brasileiro. Fato este que acabou chamando a atenção dos clubes da Europa. E em 97, ele acabou sendo vendido para o Benfica. Infelizmente, devido a lesões e alguns conflitos contra os jogadores da equipe, o atacante acabou não tendo muito espaço. E em 98, acabou retornando ao Brasil e sendo contratado pelo Palmeiras. Mais uma vez, a pedido do Filipão, que já conhecia muito bem o jogador. E não deu outra. De dancinhas e comemorações marcantes, Paulo Lunes foi essencial para a conquista. E ao lado dele, havia um baiano porreta. Outro que já tinha experiência antes de chegar ao clube, o Zez iniciou sua carreira na Galícia. Clube soteropolitano, onde deu seus primeiros passos como jogador profissional. E de lá, acabou peregrinando por alguns clubes, dentro e fora do país. Como Ponte Vedra, da Espanha. Maruinense, de Sergipe. Uberlândia, de Minas Gerais. Até chegar ao Atlético Paranaense, onde se pontaria como um atacante goleador com um ótimo cabeceio. Chegou a peso de ouro no Palmeiras em 97. E marcou um dos gols daquela partida inesquecível contra o Deportivo Cali, da Colômbia. E no comando dessa seleção, um treinador que no final acabaria se tornando não só campeão da Libertadores, mas também campeão do mundo. Acho que todo mundo já sabe de quem eu estou falando, né? Luiz Felipe Scolari, o Felipão. Começou sua carreira como treinador no CSA de Lagoas, em 82. Teve um longo percurso até chegar no Verdão, 15 anos depois. Passando por diversos clubes como Criciúma e Grêmio, onde conquistou títulos importantes, como Copa do Brasil e Libertadores, foi parar até na Arábia Saudita, no Kuwait e no Japão. Esse último país onde estava treinando o Júpilo Uata antes de ser contratado pelo Verdão e entrar definitivamente para a história do clube. E é isso, galera. Esse foi o time-masso do Verdão montado dessa forma, com muitos jogadores contratados de forma pontual e muitos deles vindo da base. Mas e você? Conhece outro clube, outro time, que foi campeão da Libertadores e quer fazer a escalação dele? Deixe seu recado aqui embaixo e de repente a gente pode fazer um novo episódio. Se inscreva no canal que é importante pra gente e acompanhe a gente em nossas redes sociais, Facebook e Instagram. A gente se vê na próxima, galera. Falou, um abraço!